Olá, Nassão Tricolor, aqui é o Marcelo Boeck, queria convidar todos vocês, aos nossos 15 mil guerreiros que vão estar lá na Arena Castelão, no nosso clássico. Espero que todos possam ir padronizados de camisa branca, possam cantar os 90 minutos, que tenho certeza que nós vamos fazer mais uma grande festa, naquela que verdadeiramente é a nossa casa, tá bom? Então conto com toda a participação de toda a torcida, todos de camisa branca, para a gente fazer uma festa padronizada. Grande abraço!